Música Quase a fazer parte da mobília Sabe agora só quem corta a pilha Sorridense que quer ter um amor de floresta Lhe beijaram lá nos gorilas Isso parece engraçado mas é verdade Tanta criatividade E o Zeny ta bem mal espalhando o amor Já há um ano Meu mano controla Primeiro passa a mão na moça Tu se abastei, aumenta a mão nas bolas Pra disfarçar, finge que se goza E como sempre to bem relaxando, vem Corona ia me matando o chão Sou celadeiro no cardápio, não mais acho que você não ta Velha me desenhou e fui no braço e ri Sou nega fixe, gastei como em lixo Espero que esse meio continue assim Nos vejo no futuro, mas foi lá de lixo E o niggas fica refletinha, nós viemos de longe E os emissos e avarões Tanto ajo nós da reino Blacks e nós tratei de luna com a bronze Tito entre o meu grupo é missão impossível Não sei porque é que vocês estão insistindo E barras que nascem são tão previsíveis Que até se me tanja a vontade de rir Não quero ser fúdio nem um pouco disso Mas o people ta malaco com a minha drip Conta bancária, ta tipo programa Porque essa merda não para de subir Tenho namorada, então não ligo pra tua gata Falando dela tá chata Levo uma barra, mas vou lhe dar uma obrada A minha tropa no maia, poeta lhe fala Tô forte de dizer, não fujo conflitos Então o meu conselho não te armos em vivo Em London um best, me encontro no tiro Com os chandres de lado e o mexiquinho Eu tô sempre numa trip, vai rolar com o Wee Vamo sem stress Tamo procurar Tijin, focamos a mil Sem pisar ninguem Quer morrer com o mano, não me iguala Roupa é falsa, tipo a tamatanga Olha só pra presença do naga Fica tipo, não existe um malvado Diz que então não vou ceder Que só tenta ouvir me romper Que eu sou morto, exposto as postes Tem visto, então não tem dano esse trecho E como sempre eu tô bem relaxado Meu mano, corona e a minha me matando Esses bredas, não são nada Autodestruição, vi contra malta Com iguala, nos separa Essa época ainda vai na minha alma Niga pensa que é moca, tá estupido Na mente lhe falta bagagem Sempre a viver do fofoca Vai de sair chuchu um pouco do sapagem Tudo põe cá nos pés Niga está tremendo Quem me cheira? Não vou recar porque eu tô com a minha gang E o bicho que falam da minha clima Queriam poder estar aqui Ao fit, qualquer coisa dos meus bichos Não digo esse jeanabish A queixa a fazer e não nega Eu entendo Nesse game Criei o meu place Tirei o vosso pão Tão são que eu comem Niga-os cantam por bass Bifam pelo same No nível não tão Não chegam nos pés Mais além Então tô relaxado Vê Eu não ia me matando Eu não ia me matando Eu não ia me matando Eu não viajante Eu não ia me matando A CIDADE NO BRASIL